Oi pessoal, eu me chamo Rose, aqui é o Artes em Crochê by Rose, e hoje eu venho com um joguinho de banheiro, né, que tem vídeo aula aqui no canal, é um jogo de banheiro num modelinho diferente que eu quero mostrar a vocês, mas antes de abrir eu vou estar pesando ele pra mostrar a vocês o pezinho que ele ficou, né, essa aqui é a minha tampinha do vaso, ó, 238 gramas, o meu primeiro tapetinho, 252 gramas, esses dois tapetinhos eles tem diferenças apenas de uma carreira, tá, 271 gramas, tá, a diferença de um tapetinho pro outro é de uma carreirinha, eu vou pesar ele todo pra gente ver o pezinho que ele ficou, 769 gramas, pessoal, só pra um joguinho de banheiro, é muito, muito econômico. Agora eu vou abrir pra mostrar a vocês, ó, essa aqui é a minha tampinha do vaso, ele tá um pouquinho amassadinho porque ele já tá pronto já há um tempinho, né, pra mim gravar pra vocês, essa aqui é a minha tampa do vaso, vejam só, esse aqui, pessoal, é o jogo de banheiro Adriana, tem vídeo aula aqui no canal, tá, é um joguinho muito rápido de ser feito, bem econômico e fica muito lindo. Eu vou tá medindo aqui com vocês, ó, ficou medindo 47,5 de diâmetro, não, é 47 de diâmetro, tá, pessoal? Pessoal, pessoal, é, eu vou mostrar a vocês, eu vou tá deixando uma fotinha aqui de como ficou na minha tampa do vaso, minha tampa do vaso é tamanho padrão, tá, mas caso você for fazer pra uma tampa de vaso maior, só é você estar aumentando, né, em relação a vídeo aula, uma carreirinha ou duas aqui, ó, no espiral. É bem fácil de estar aumentando, né, porque também vai variar da sua tensão de ponto, se o seu ponto for maior do que o meu, pode ser que já fique à medida que você desejar, seguindo a vídeo aula, mas se o seu ponto for mais apertadinho, é bom você observar que pode ser que seja necessário aumentar uma carreirinha ou duas. Meu ponto, ele é intermediário, tá? Essa aqui é a minha redinha, ó, eu ainda não arrematei, essa aqui é a redinha colmeia, você pode também tá fazendo outra redinha se quiser, tá? Ainda falta arrematar as minhas peças, porque tá bem corrida aqui pra mim, né, estamos em clima de fim de ano, produções a todo vapor, então, esse aqui não deu pra me tá arrematando, mas eu tô procurando sempre arrematar. Vejam só, esse aqui é o primeiro, vejam só que ele é um tapetinho bem, ó, bem fácil de assentar, só que a parte da florzinha aqui, eu deixo ela, né, mais dobradinha, ela fica mais altinha, mas só é ajeitar, ó, fica bem, bem ajeitadinha. Esse aqui eu fiz com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze pontos altos no espiral. Esse aqui é o tapetinho da pia, tá? Vou tá medindo aqui pra vocês verem o tamanho que ele ficou. Ficou com cinquenta e cinco centímetros e meio, tá? Ficou um tamanho bem legal, mas caso você queira maior, só está aumentando no espiral. É muito fácil aumentar esse tapetinho, tá, pessoal? Nós temos também a videoaula dele como suplá, tá? E na videoaula eu explico como fazer assim maior, porque ele pode ser usado, esse tapete aqui, ele pode ser usado como tapete ou centro de mesa, tá? Na videoaula do suplá eu dou a ideia de usar ele como centro de mesa também, e depois eu tive a ideia de usar ele como jogo de banheiro, porque eu acho muito lindo um jogo de banheiro assim redondinho. Esse aqui é o tapete da pia. Esse aqui eu fiz com uma carreirinha a menos pra ser o meu pé do vaso, tá? Porque esse modelinho não dá pra fazer o encaixe, né, por causa dos espirais, ele não dá pra fazer encaixe. Então, eu fiz uma carreirinha a menos, né, pra só dar uma diferencinha, mas caso você queira, pode já fazer no mesmo tamanho, tá? Foi a opção minha mesmo. Ó, aqui ele ficou com 54 centímetros, é uma diferença pequena, tá? Você pode já fazer no mesmo tamanho, pode já fazer no tamanho que você desejar. Esse bico aqui, ele é um bico bem facinho, tá, pessoal? Bem facinho mesmo. Tá, eu vou tá deixando o link da videoaula aqui na descrição pra vocês, tá? É muito, muito facinho, rapidinho de estar fazendo. Pessoal, o valor de venda desse joguinho. Geralmente, meus jogos de banheiro com square, eu vendo a partir de 100 reais. Mas esse aqui, como ele é mega econômico, mega rápido, dá pra fazer tranquilamente em um dia. Eu vou estar, né, testando esse modelinho, né, porque eu ainda não postei ele pra venda. Nem mostrei ao pessoal ainda. Sim, pessoal, já esquecendo de falar as cores, né? Eu tô meio esquecida. Aqui eu usei essa mescla do rosa, que é do barbante joca, branco, voltei com o barbante joca mescladinho. Esse aqui é da B&B, esse verdinho mesclado, ó. Verdinho mesclado da B&B, verde água na base e verde jade, tá? Eu tô meio enrolada hoje, tá, pessoal? Então, eu vou estar vendendo esse joguinho aqui por 90 reais. Eu vou estar fechando, né, pra ver como é que vai ser a reação das minhas clientes. É a primeira vez, né, que eu vou estar mostrando jogos de banheiro nesse estilo, mas eu acredito que vai vender rapidinho, tá? Eu já fiz jogos redondos, mas já faz um tempinho, já foi encomenda, minha cliente amou. Então, eu vou estar mostrando, né, porque é um modelinho diferente. Foge do padrão, né, que a gente tá acostumado a tapetes ovais, principalmente ovais, né? E um pouco mais retangular. Mas eu tô amando esses tapetinhos assim, tá, pessoal? Então, eu vou estar vendendo a 90 reais, mas vocês podem estar vendendo por mais ou por menos, dependendo do valor do barbante que vocês pagam, tá? Esse é o valor que eu vou estar vendendo, porque, pessoal, ele pesou bem pouquinho, né? Então, pelo valor de 90 reais, dá pra mim estar lucrando tranquilamente, tá? Então, pessoal, esse foi o videozinho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, se inscrevam, deixem um like e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!